Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, estamos no mapa Bosque Noturno, estilo Conquista. Peguei o Sniperzinho, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com o Sniper né, se a gente não conseguir a gente vai de mecânico. Vou colocar uma camerazinha aqui, colocar uma camerazinha aqui, de boa. Isso que é uma árvore? É, ótimo. Ficou certo? Não, ficou errado. Ótimo 4, não é necessário mais apoio no local. Pronto, ficou certo agora. Agora ficou certo. Agora, essa outra câmera aqui, a câmera tem que ficar aqui ó. Um cara atrás. Caraca! Peguei ele! Carre! 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 O pior é que o cara está me vendo. Eu não estou vendo ele. Ah! Tomei um monte de tiro. vai ter que ficar aqui, vai, aí, 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 coloquei, e a última câmera, obviamente, né, tem que ir lá na base, na outra base, né. Peguei a câmera, aí, peguei a câmera, vou colocar essa câmera aqui, escondê-la aqui, vai, aí, coloca caramba, pronto. Nossa, também eu dei de cara com o maluco. A minha câmera tá funcionando, minhas câmeras estão funcionando. Vamos pegar mecânico aqui, ó, que eles estão usando muito veículo, né, então, vamos pegar aqui pra poder destruir, né, os veículos deles. Tá embaixo ou em cima? Vinte e cinco, vinte e oito, desativado. Ah, matei um! Morreu! A câmera, rapaz, a câmera não, a partida, eu já sei que a partida vai ser boa. Só pelo esse comecinho, cara. Já dei uma verificada aqui na câmera. Tem um carro vindo pra cá. O carro vindo pra cá, vindo no mapa. Vai não. Nossa! Eu também tava meio cagado. Olha o cara chocado. Ou é porque eu tava meio cagado. É um dos dois. É um dos dois. Minha câmera tá vendo gente aí. Minha câmera tá vendo gente. Minha câmera vem aqui ó. Minha câmera tá vendo gente. Minha câmera tá vendo gente. Eu matei os dois como? Explodiu o tanque? Acho que foi. Eu acho que o tanque explodiu. O tanque explodiu. Aí o que foi que aconteceu? Ai! Tem um dois. Tem um respawn, alguma coisa? Não. Acho que é só o mesmo. Temos que isolar essa área. Olha a minha câmera. Minha câmera vê os caras lá na base. Um veículo lá. Minha câmera vê os caras, bicho. Tem um cara ali. Um morel. Esse cara aí tá estranho. Esse little buffalo boy. Little buffalo boy. Essa arma, ela é um cocô. Ela não é boa. Ela é um cocô. Quem é que tá aqui? O biel? Olha a minha câmera. Tem um três. Tem um veículo. Tem um veículo, tem um veículo. É um SUVzinho. Nem vi o SUV. Ela morreu. Aureola tá de sniper, né? É pra onde? Tem um veículo. Tem um veículo aqui atrás, eu acho. Não, impressão. Impressão minha. Tem um veículo. Tem um aqui, ó. Na minha frente. Tiro em cima do morro também. Vai me marrer, ó. Depois que a base já tá tomada, é que eu dou a ordem. Eu sou a anta mesmo. A ordem é essa. Opa. Tá tomando. Asa. Tzgaçada. Mata o cara, bicho! O cara nasce comigo, mas não mata o cara! Tem gente aqui dentro, será? Acho que não. Tem ninguém aqui dentro não. O cara vem aqui ó. Nossa, eu tinha andado pra lá. Na meia, escavação ligeira viu. O cara aqui ó. O cara aqui ó. O cara aqui ó. O malarrel já. Eu tenho essa área. Não tem. É argentina pro cházinho. Nós temos que pegar essa área Morreu Áreo Eu não mato o cara Porque eu tô com a MX-4 Se eu tivesse com arma de maior calibre Eu tinha matado o maluco A MX-4 ela é boa Mas também ela não é Invencível, né, meu amigo? Peguem essa área Vamos pro Charlie Não tem ninguém no bravo não Tem dois caras aqui em cima Não morreu Sobe, macho Ah, sai mesmo, sacado Não tem ninguém no bravo Não tem ninguém no bravo Matei dois, tinha mais um Mas ela tinha mais dois, né? Os caras tudo ali, ó Brincando de zé telhado Brincando de zé telhado Não morreu Justamente o que me matou Morreu também Mais um Vem aqui Vem aqui, ó Nossa, muita expressão, cara Um cara atrás de mim Vem aqui, ó Tira nos malucos Tira nos malucos Código 4, não é necessário mais apoio no local E aí, pessoal, tem mais alguém aqui? Vambora, minhas câmeras estão sapitando Tão vendo todo mundo, bicho O cara vem aqui, ó Não, é aliado Aliado, aliado, aliado Eita A gente lá tá sujo, cara Ele tá assoprando poeira em mim, cara Fico tossindo por causa da poeira Ninguém aqui Vambora, vambora Vambora, vambora Eu dei headshot Eu dei headshot, mas não matou Eu dei headshot no maluco, mas não matou É pra onde? É pra onde também? É pra onde também? Era gente demais, vizho Tinha gente na frente, gente na direita Quando eu vi no mapa, já era tarde Quando eu vi no mapa, já era tarde, cara Vambora, gente A gente lá Não é mais necessário, bebô Ótimo trabalho Da onde, meu amigo? Da onde? Da onde? Como é que eu morro se eu atiro primeiro? A cara bem aqui, ó A tá aí Mentira o meu gás O cara é meio doido também, o cara é meio suicida, o cara entra no meio da base com um carro Desse, ele acha o que, que é imortal é, ele ia ter ficado de longe, não ia dar jeito para ele também, porque o pessoal ia pegar ele de qualquer jeito, mas, matei dois, estou feliz, Matei dois, morreu, eles eram tudo para o bravo, eles eram tudo para o bravo, coragem, coragem, 33 barra 12, é das horas, das horas, das horas, nossa, vem primeiro, caramba, bicho, Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, foi tudo mais, fiquem todos com Deus e tchau! E aí